Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Sintonia de Natal. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Laila, uma mulher de 40 anos que está muito empolgada para voltar para casa, já que ela pretende passar o Natal com o seu namorado. No entanto, quando o voo de Laila é cancelado devido a uma nevasca, ela resolve ligar para o seu namorado para contar o que aconteceu. E ao perceber que Tanner ficou chateado por ter que passar o Natal sozinho, ela rapidamente o tranquiliza dizendo que tentará encontrar outro voo. Em seguida, ela comenta que provavelmente conseguirá chegar a tempo para eles irem ao show do grupo Pentatonix. Mas enquanto descobrimos que esse evento musical se tornou uma tradição de Natal do casal, Laila não percebe que o namorado não gosta mais dessa tradição. Algum tempo depois, vemos Laila se servindo no buffet da área VIP do aeroporto. E assim que ela decide pegar a última tortilha de queijo, um homem chamado Ted também aparece para pegar a tortilha. Depois de pedir desculpas, Ted comenta que ela pode ficar com a tortilha. E ao ressaltar que fica muito bem se temperá-la com pimenta, Laila agradece a gentileza dele. No entanto, quando Ted resolve ir embora, ele se esbarra em Laila e acaba deixando cair alguns copos de porcelana, e bastante constrangido. Ele recolhe os copos e se despede dizendo que são presentes de última hora. Algum tempo depois, vemos um homem chamado James entrando na sala VIP do aeroporto, e enquanto conversa no telefone, descobrimos que o sobrinho dele está irritado por ele estar demorando para chegar em casa. Após encerrar a ligação, James pergunta para Laila se pode se sentar ao lado dela, e é assim que ela concorda. Os dois começam a conversar e acabam descobrindo que possuem muitas coisas em comum. Durante a conversa, Laila resolve comentar que é muito fã do grupo Pentatonix, e quando James avisa que nunca ouviu falar deles, ela decide mostrar algumas músicas para ele. No entanto, é nesse momento que James recebe uma mensagem informando que o embarque está prestes a começar, e apesar de ser uma boa notícia, ele lamenta por ter que ir embora. Depois que os dois se despedem, não demora muito para que James volte para confessar que gostou muito de ter conhecido Laila. E depois de ressaltar que em pouco tempo os dois tiveram uma conexão especial, ele pergunta se eles poderiam se encontrar novamente. Bastante surpresa, Laila confessa que mesmo gostando de ter conversado com ele, ela está muito feliz com o seu relacionamento. E apesar de ficar desapontado em saber que ela tem namorado, James não desiste e propõe que se ambos estiverem solteiros no próximo Natal, eles poderiam se reencontrar no show do grupo Pentatonix. Mesmo nunca tendo pensado em terminar com o seu namorado, Laila acaba aceitando em se encontrar com ele se estiver solteira, e bastante feliz por ela ter concordado. James se despede e rapidamente vai embora. Um ano depois, vemos Laila chegando na sua casa muito empolgada para preparar um jantar romântico para o seu namorado, mas nesse mesmo momento, ela acaba flagrando Tanner fazendo aquilo com uma mulher desconhecida. Bastante furiosa, Laila expulsa os dois da sua casa, e enquanto Tanner tenta se explicar, ela percebe que ele não está nem um pouco arrependido, e por isso ela decide jogar toda a comida na cara dele. Durante a noite Laila resolve contar para sua melhor amiga sobre a traição, e ao ressaltar que achava que o seu namorado era o homem mais perfeito do mundo, Roxy deixa claro que por várias vezes, Tanner demonstrou que não a amava do mesmo jeito que ela o amava. Ela então se lembra do dia em que Tanner cozinhou para ela, ressaltando que ele colocou amendoim na comida, mesmo sabendo que Laila é alérgica. Enquanto as duas continuam conversando, Laila se lamenta por ter perdido tanto tempo namorando com Tanner, e ao comentar que podia estar com alguém que realmente fosse uma boa pessoa. Roxy se lembra do homem que a amiga encontrou no aeroporto. Apesar de ficar feliz em se lembrar de James, Laila confessa que nem sabe o nome completo dele para poder encontrá-lo nas redes sociais, mas nesse mesmo momento, ela se lembra que eles fizeram um acordo de se encontrarem no show de Natal do grupo Pentatonix. No entanto, quando Laila entra no site do grupo para comprar o ingresso do show, ela acaba descobrindo que já está tudo esgotado. Mas antes que ela possa desistir de cumprir o acordo, Laila percebe que no site do grupo, tem uma foto de James segurando um ingresso para o show. Nesse mesmo momento, Laila acaba tendo certeza de que James está indo para o show para ir atrás dela. E por isso ela e a sua melhor amiga começam a procurar de forma desesperada por um ingresso. Algumas horas depois, as duas ficam muito frustradas ao perceberem que não conseguirão arranjar um ingresso. E assim que Laila começa a se lamentar por perder a chance de reencontrar James, Roxy se lembra de uma empresa que tem como propósito conseguir tudo o que seus clientes quiserem. No dia seguinte, vemos Ted chegando super animado no seu local de trabalho, e enquanto ele oferece para os colegas os biscoitos que ele mesmo preparou, a chefe dele aparece pedindo para que ele vá até o seu escritório. Em seguida, Susan avisa para Ted que uma cliente chamada Laila precisa conseguir um ingresso do show de Natal do grupo Pentatonix. E ao ressaltar que ela está esperando por ele na sala ao lado, Ted rapidamente se recusa a aceitar o trabalho, já que ele sabe que esse ingresso será muito difícil de conseguir. Ao ouvir isso, Susan lembra que em breve o tempo de experiência dele na empresa irá terminar, e quando ele comenta que precisa muito desse emprego, ela deixa claro que precisa de um bom motivo para contratá-lo, e que por isso está lhe dando essa oportunidade. Em seguida, vemos Ted se encontrando com Laila, e mesmo com os dois tendo a sensação de que já se conheceram antes, eles não se lembram que conversaram no aeroporto no ano anterior. Enquanto Ted tenta descobrir de onde a conhece, Laila deixa claro que está com muita pressa, e ao ressaltar que precisa de um concierge para lhe ajudar a conseguir um ingresso, Ted avisa que ele será o responsável por ajudá-la. Bastante surpresa, Laila confessa que achava que ele era um estagiário devido à roupa informal que ele está vestido. E ao ressaltar que os outros concierges estão usando um traje social, Ted não se ofende e garante que está determinado em ajudá-la a conseguir o ingresso. Em seguida, vemos os dois a caminho da loja de um revendedor de ingressos, e quando Laila comenta que achou um cara na internet que está vendendo o ingresso que ela precisa, Ted a repreende dizendo que é mais provável ela cair em um golpe. Quando eles chegam na loja do revendedor de ingressos, Ted fica muito frustrado ao descobrir que o local está fechado. E quando Laila comenta que eles não têm outra alternativa a não ser marcar o encontro com o cara que está vendendo o ingresso pela internet, Ted acaba concordando, mesmo estando com muito receio. Quando eles se encontram com o cambista Laila não perde tempo para pagar pelo ingresso, mas bastante desconfiado. Ted decide verificar o ingresso e acaba descobrindo que ele é do show do ano passado. No entanto, quando ele segura o golpista para pegar o dinheiro da sua cliente de volta, Laila aproveita o momento para jogar spray de pimenta nos olhos do vendedor, mas também acaba espirrando o spray nos olhos de Ted, fazendo com que o criminoso consiga fugir. Em seguida vemos Laila pedindo desculpas a Ted pelo corrido, e quando ele pergunta o motivo de ela querer tanto ir nesse show, Laila resolve contar sobre a sua história com James, ressaltando que ele pode ser a sua alma gêmea. Apesar de não se impressionar com a história, Ted continua tentando encontrar o ingresso para o show, e nesse mesmo momento, ele recebe uma mensagem de um dos seus contatos dizendo que conhece um casal que pode conseguir o ingresso que eles precisam. Algum tempo depois, vemos os dois chegando na casa luxuosa do casal, e é assim que Laila conta para eles o motivo de querer tanto o ingresso. O casal concorda em dar o ingresso para ela, ressaltando que em troca, os dois precisam ir até uma loja da Chanel para buscar uma bolsa para eles. Acreditando que é uma tarefa simples, os dois acabam concordando, mas ao chegarem na loja, eles descobrem que a bolsa que o casal pediu é lançamento de uma edição limitada de Natal, e que por isso, eles terão que esperar numa fila enorme para entrar na loja. Quando os dois conseguem entrar na loja, eles encontram uma senhora humilhando uma funcionária por não ter lhe deixado furar a fila, e bastante indignado com a situação, Ted decide defender a funcionária. Enquanto isso, Laila conhece um homem que está na loja para comprar a bolsa de presente para a esposa dele, e quando ele revela que ela se recuperou recentemente de um câncer, Ted aparece super empolgado dizendo que a vendedora ficou tão grata por ele ter lhe defendido, que deixou eles ficarem com a última bolsa que estava disponível. No entanto, Laila não fica nada contente, e depois de contar para Ted sobre a história emocionante que o homem acabou de lhe contar, ela insiste que ele precisa ficar com a bolsa, e apesar de ficar muito frustrado, Ted acaba concordando. Enquanto isso, a empresária dos Pentatonix está mostrando para os membros do grupo várias mensagens que está recebendo de Ted. E quando Becca revela que ele está contando tudo que ele e Laila estão passando para conseguir um ingresso para o show, os integrantes do grupo ficam muito impressionados. Em seguida, vemos Laila se questionando se a dificuldade de conseguir o ingresso é um sinal de que ela e James não estão destinados a ficarem juntos. E apesar de não acreditar no destino, Ted a conforta garantindo que tudo vai dar certo. Quando os dois chegam na casa de Roxy, Laila começa a desabafar com a amiga sobre tudo que aconteceu durante o dia, enquanto Ted está preparando o jantar para elas. Quando as duas terminam de jantar, elas deixam claro que estão impressionadas com a comida de Ted e bastante contente. Ele revela que já foi chefe de um restaurante com estrela Michelin, ressaltando que teve que largar o trabalho para cuidar da sua mãe que estava doente. Em seguida, Ted recebe uma mensagem do seu primo, e sem conseguir conter a sua felicidade, ele avisa que Jordi tem os ingressos do show, ressaltando que eles apenas precisam ir buscá-los na casa da sua mãe. Quando eles chegam no local, Ted apresenta Laila para sua mãe e para o seu primo, mas quando ele pergunta onde estão os ingressos, Jordi explica que haverá uma batalha de lip-sync no dia seguinte, e que o vencedor ganhará os ingressos. Enquanto Ted fica irritado por ter sido enganado pelo primo, Jordi se oferece para ajudá-los a ensaiar uma coreografia. E acreditando que essa seja a sua última chance de conseguir o ingresso, Laila acaba concordando. Em seguida, vemos Jordi ensinando a coreografia para os dois, e apesar de terem dificuldades no início, não demora muito para que eles aprendam os passos. Assim que eles resolvem dar uma pausa no ensaio, Ted decide preparar uma sobremesa a pedido da sua mãe, mas quando ele retira alguns copos de porcelana do armário, Laila se lembra do dia em que eles se conheceram no aeroporto. Quando ela conta para ele o que descobriu, Ted fica muito surpreso por eles terem se reencontrado, e ao perguntar se ela gostaria de lhe ajudar a fazer as sobremesas, Laila rapidamente concorda. Quando eles terminam de cozinhar, Laila comenta que ele deveria abrir o próprio restaurante, e quando Ted revela que tem medo de ser um péssimo empresário, Louise aparece no local e também incentiva o filho a abrir o seu próprio negócio, ressaltando que agora que ela está curada, ele pode voltar a se concentrar na própria carreira. No dia seguinte, vemos Laila dormindo no sofá da sala, e quando Ted aparece no local para acordá-la, ele acaba percebendo que pode estar apaixonado por ela. Mas antes que ele possa fazer alguma coisa, Jordi aparece dizendo que eles precisam se arrumar para a competição. Em seguida, vemos todos reunidos para a competição, mas quando Jordi resolve dar alguns conselhos de última hora, percebemos que Ted está muito nervoso. No entanto, quando os dois entram no palco, eles acabam se saindo muito bem, fazendo com que a plateia goste bastante da apresentação, principalmente quando chega no fim, já que Laila simplesmente decide beijar Ted apaixonadamente. Quando o apresentador entra no palco, percebemos que os dois ficaram mexidos com o beijo, mas antes que eles possam conversar sobre o assunto, Jordi aparece comemorando por tudo ter saído como planejado. Em seguida, eles são chamados no palco com mais dois competidores, mas enquanto Ted está segurando a mão de Laila bastante confiante de que irão vencer, o apresentador anuncia que eles ficaram em segundo lugar. Enquanto isso, os membros do grupo Pentatonix estão assistindo a competição pela internet, e apesar de quererem muito dar os ingressos para os dois, descobrimos que eles não podem fazer isso, já que o show está muito lotado. No entanto, quando Becca aparece avisando que conseguiu um ingresso para dar para Laila, os membros do grupo começam a discutir, já que alguns deles torcem para que ela venha ao show para se encontrar com James, enquanto outros acreditam que ela deve ficar com Ted, pois parece que ele está apaixonado por ela. Enquanto isso, os dois decidem conversar sobre como se sentiram enquanto estavam se beijando. Mas nesse mesmo momento, Roxy aparece para avisar que o grupo Pentatonix respondeu as mensagens de Ted, ressaltando que eles vão dar um ingresso para Laila, mas que em troca, Ted terá que aparecer no palco vestido como Papai Noel. Nem um pouco animada, Laila até tenta dizer para os dois que ela precisa conversar com Ted primeiro, mas bastante empolgado. George a interrompe dizendo que eles estão atrasados. Enquanto Ted está a caminho do local do show, Laila está se arrumando na casa da sua melhor amiga, e ao perceber que ela está estranha, Roxy decide perguntar o que está acontecendo. Ela então começa a desabafar sobre como se sentiu ao beijar Ted, ressaltando que foi como se o mundo inteiro parasse, e que por isso, está com muito medo de cometer um erro indo atrás de James. Bastante surpresa, Roxy comenta que a amiga parecia determinada a ficar com James, e assim que ela começa a fazer várias perguntas sobre o assunto, Laila realmente acaba percebendo que está apaixonada por Ted. Enquanto isso, Ted está sendo recebido pelos membros do Pentatonix, e quando eles perguntam se ele está apaixonado por Laila, Ted acaba confirmando. Em seguida, vemos James chegando no show segurando um buquê de flores, mas assim que Laila aparece na bilheteria para pegar o seu ingresso. Ela não perde tempo para ir atrás de Ted nos bastidores. No entanto, é nesse momento que ela se encontra com James, e ao perceber que ele está segurando um buquê de flores, Laila começa a se desculpar dizendo que sabe que ele está ali para encontrá-la, e que apesar de estar solteira, não pode ficar com ele, já que ela está apaixonada por outra pessoa. Enquanto James fica muito confuso, Laila comenta que espera que um dia ele também consiga encontrar a sua alma gêmea, e assim que ela vai embora, a namorada de James se aproxima dele pedindo desculpas pelo atraso. Enquanto isso, Becca avisa para Ted que ele terá que descer pela chaminé de uma casa cenográfica, mas quando chega o momento do concierge fazer a sua entrada, ele começa a entrar em pânico por ter muito medo de altura. No entanto, quando Becca tenta acalmá-lo dizendo o motivo de ele estar ali, Ted consegue se controlar, e bastante confiante, ele faz a sua entrada pela chaminé. Em seguida Ted pega o microfone e começa a fazer um lindo discurso sobre como ele está apaixonado por Laila, mas enquanto isso, ela está sendo impedida por um segurança de entrar nos bastidores do show, já que o ingresso dela não permite a entrada. No entanto, é nesse momento que Laila escuta Ted se declarando, e assim que ela corre para a entrada do teatro, um funcionário do local avisa que ela terá que esperar o intervalo para poder entrar no show. Ao escutar Ted lhe chamando para subir no palco, Laila decide desobedecer o funcionário do teatro para entrar no local, enquanto Ted está arrasado acreditando que ela não sente o mesmo por ele. Nesse mesmo momento, ela aparece dizendo que também está apaixonada, e bastante surpreso, Ted se aproxima de Laila enquanto ela declara todo o seu amor para ele. O filme termina com os dois se beijando apaixonadamente, e assim que eles são chamados para subir no palco, a plateia inteira comemora, enquanto os dois continuam se beijando. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!